Galha Azul é nossa! Um acidente na PR-421 em frente ao terminal da Vila Angélica na manhã desta segunda-feira vitimou uma pessoa e deixou outras duas feridas. José Amauri de Souza, de 46 anos, morreu no local. Os bombeiros do SEAT lutaram por mais de meia hora para salvar o rapaz, mas não conseguiram. Já as outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador em Curitiba, em estado considerável, entre elas uma senhora de 77 anos que estava no veículo Palio responsável pelo acidente. Este homem relata que a condutora do Palio, Sandra Reis, tentou entrar na rodovia e bateu na lateral do seu caminhão e perdeu a direção, cruzou as duas pistas, quase atingindo um ônibus de passageiros que trafegava em sentido contrário. Sandra Reis, condutora do Palio, diz que o veículo perdeu o freio e só parou quando bateu na motocicleta, conduzida por José Amauri, que perdeu a vida deixando esposa e filhos. A moto foi prensada em outro veículo que estava parado no sinaleiro. Sandra foi convidada a fazer o teste do bafômetro. O resultado deu negativo. Graalha Azul é FN.